E agora nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, José Aparecido de Moraes, é o nosso entrevistado do dia. Bom, e agora a gente vai fazer um pouquinho, né, de uma avaliação do trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, afinal de contas, já estamos em dezembro, o último mês do ano de 2021, secretário, e eu já pergunto para o senhor, como foi o ano de 2021 nesta pasta? Bom dia. Bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia aos nossos amigos que nos acompanham. É sempre um prazer ter essa oportunidade de estar junto aqui no Grupo RCN, levando informações da nossa população aqui de Terlagoas. Secretário, como foi o ano de 2021 na pasta do Desenvolvimento Econômico e do Turismo? Bem, Ana, eu estava como chefe de gabinete, voltei questão de dois meses para a Secretaria de Desenvolvimento com o pedido de exoneração do antigo secretário, mas sempre acompanhando ali pelo gabinete do prefeito Antônio Luiz Guerreiro o que vinha acontecendo. Apesar de todos os problemas enfrentados em todas as áreas, no que diz respeito principalmente a essa briga, a essa guerra contra essa pandemia do Covid, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela não deixou de prosseguir com os seus projetos, buscando cada vez mais atrair empresas aqui para o nosso município. Nós estamos fechando o ano de 2021 com a aprovação de três novos projetos de doação diária, junto à nossa Câmara de Vereadores e também a expansão de três indústrias já instaladas aqui no nosso município. Então eu verifico que esse ano de 2021, apesar de todas as dificuldades, no que diz respeito a desenvolvimento econômico e geração de empregos, nós tivemos um ano satisfatório e positivo. Quais são essas empresas que solicitaram doações diárias, secretário? Nós temos uma aqui de Ribeirão Preto, que ela vai trabalhar com laminados, é uma área de 15 mil metros quadrados, vai gerar já a partir do próximo ano, deixando bem claro que os três projetos aprovados para esse ano, junto com as expansões, vai se deixar bem claro que tem o processo de construção da fábrica primeiro para depois a contratação dessa mão de obra. Mas uma dessas empresas, ela deverá abrir algo em torno de 45 vagas de emprego direto, que é essa menor. Nós temos uma segunda que produz ventiladores industriais exaustores, inclusive com uma contrapartida social para o município, ela fará a doação de todo o aparelho para a climatização da nossa nova feira. Deverá gerar algo em torno de 60 novos empregos, ela já está instalada aqui no nosso município, num galpão locado por eles, e a partir de janeiro inicia-se as novas obras. E nós temos uma terceira também, que é aqui de Terlagoas, que ela trabalha principalmente com produção de laminados também, e estruturas metálicas, deverá gerar algo em torno de 15 novos empregos. E falando naquelas que já estão instaladas aqui em termos de expansão, a previsão é que essas três aqui de Terlagoas, a partir do próximo ano, deverá gerar algo em torno de 400 novas vagas de emprego. E essas de expansão, elas já estão instaladas aqui, já estão em pleno funcionamento, elas querem aumentar a sua capacidade de produção? Sim, elas já estão em fase final da conclusão dessas novas obras. Então, essas daí deverão gerar algo em torno de 400 novas vagas de emprego. Quais são essas que estão em... Nós temos aí a Anchor, que é a antiga BEMES, que o pessoal conhece aqui em Terlagoas, ela deverá gerar, já a partir do próximo ano agora, novas vagas de emprego. Nós temos mais duas, que é a Andresa, que trabalha com material de cama, mesa e banho, e uma outra que trabalha com fios de algodão aqui em Terlagoas. Quer dizer, essas três estão já em fase de concluir as suas expansões. Secretário, com essa pandemia, com a inflação tão alta, enfim, a economia bastante complicada, um momento econômico delicado no país, apesar que agora vem melhorando um pouco, se comparado ao ano passado, início do ano. Chegou a fechar indústrias em Terlagoas? Algumas empresas chegaram a fechar as portas ou não? No que diz respeito ao nosso industrial, nós não tivemos fechamento de nenhuma. Nós sabemos muito bem que elas trabalharam, lógico, com todo o protocolo de segurança, principalmente, tiveram algumas baixas. Agora, chegar a encerrar as atividades aqui em Terlagoas, em termos de indústria, nós não tivemos. Nós tivemos pequenos comércios, principalmente, que nós entendemos que sofreram e sofrem ainda com essa recuperação do que aconteceu. Mas indústrias não, funcionaram todas normalmente. O senhor falou aí de empresas que estão solicitando doações diárias e outras solicitando espaços também para a sua expansão que já estão produzindo. A gente tem acompanhado, inclusive, as sessões da Câmara e alguns vereadores até têm questionado justamente isso, né? Porque empresas solicitam áreas, demoram para construir, é o caso dessa metalúrgica mesmo que o senhor falou, que há um bom tempo ela já fez a solicitação da área e até hoje ela não instalou a sua indústria. A Prefeitura tem essa preocupação também com essas empresas e tem fiscalizado, tem verificado para ver se essas empresas estão cumprindo com o que está previsto no contrato, desde o início das obras, do término, da geração de empregos, enfim, o que ficou decidido? Olha, Ana, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na gestão do Prefeito Angelo Guerreiro, nós temos um protocolo lá justamente para acompanhar tudo isso. A empresa, quando ela faz a primeira reunião lá com a nossa equipe, e que eu atendo aos empresários que vêm até aqui, e eles preenchem uma carta-consulta. Nessa carta-consulta é um documento inicial que eles vão falar o que eles fazem, que área que eles precisam, qual vai ser a geração de emprego, qual é a saúde financeira da empresa. Nós recebemos todas essas informações. Da mesma forma que alguns vereadores questionam, e tem que questionar mesmo, porque a área é da população, a área é do povo. Nós não podemos simplesmente colocar algum aventureiro ali. Mas eu falo para vocês, já aconteceu muito em Terlagoas. Nós temos muitos exemplos ali no nosso Distrito Industrial, que a indústria precisava de 50 mil e doaram 200 mil metros para ela. Por isso que hoje existe esse mercado imobiliário no Distrito Industrial. A partir do momento que nós assumimos a Secretaria de Desenvolvimento Econômico lá, primeiro, com o nosso secretário, e hoje, nosso líder de vereador Tonhão, nós já tínhamos essa preocupação. Hoje, o empresário chega lá, criando uma área, além de todas as análises que nós fazemos preliminamente, para depois ele entrar com os projetos dele, nós verificamos realmente o que ele precisa. Através dessa carta consulta, desse primeiro documento que ele vai nos fazer esses apontamentos, nós verificamos qual realmente o tamanho da área que ele vai necessitar. Agora, é lógico, criticar tem que criticar mesmo. Mas fazer crítica simplesmente por ter essa oportunidade de usar, de repente, lá a tribuna, e fazer algumas críticas, não vai resolver em nada. Quer auxiliar? Nós encaminhamos para a Câmara, porque não é a Prefeitura simplesmente, não é o prefeitão de Lugueira que faz essa doação. Passa pelo crivo da Câmara. Lá na Câmara, nós temos lá os vereadores que fazem parte da Comissão de Indústria. Uma comissão realmente capacitada, preparada à frente, lá o vereador Bazé. E eles fazem também, com acompanhamento direto do Ministério Público, todas essas informações. Eles vão até a matriz das indústrias, eles verificam realmente. Agora, foi o que o nosso próprio vereador Bazé falou lá na Câmara, na sessão, no dia dessa crítica. O que a população tem que fazer, o que a administração pública, os vereadores têm que fazer, é dar oportunidade para o empresário. Nós não temos bola de cristal para saber se ele vai ou não cumprir com as obrigações dele. E a lei é bem clara. Ele não cumpriu com as obrigações. Ele fez algumas benfeitorias na área, volta tudo para o município. E nós não estamos deixando prolongar. Um exemplo que você citou, essa metalúrgica. Tudo bem, eles receberam essa área em 2016, não era gestão de Luguerreiro. Eu acompanhei, assim que eu fui para a secretaria, fui procurado por duas vezes, pelo empresário, dono, e ele foi bem claro. Apesar de ele ter recebido a área, ele não ficou calado. Ele, quando surgiu aquele primeiro impasse, veio, relembrando, eleição para o presidente da República. Nós tínhamos uma eleição que, nós não tínhamos nenhuma pessoa indicada falando assim, esse vai ser o novo presidente. Aquele que ganhasse a eleição, os empresários ficaram recolhidos com certeza, porque não sabiam qual seria a política industrial do governo. Na época, ele encaminhou um requerimento para a secretaria, solicitando, informando por que ele não iria iniciar as obras. Ou seja, o empresário se preocupou em informar o município. Logo em seguida, iniciou-se o que? A pandemia. E, novamente, ele falou, ele falou, como que eu vou conseguir construir agora a secretaria? Então, é o seguinte, estou fazendo um novo requerimento, encaminhando, explicando por que nós vamos iniciar agora. Ou seja, em momento algum, ele se omitiu ou simplesmente virou as costas e foi querer tomar conta da área após esse tempo todo. Os vereadores, a comissão foi até a matriz, verificaram que, realmente, condições de saúde financeira eles têm de construir. Uma área que nós temos ali no distrito, que ela não fica nas principais avenidas ali, o por que não dar essa nova oportunidade? O empresário não vai cumprir com as obrigações dele? Vamos retomar a área e volta para o município. Agora, nós temos que realmente dar oportunidade, porque nós só conseguimos, realmente, oferecer novas oportunidades de emprego para a população, que é uma das bandeiras do prefeito Ângelo Guerreiro, se eu acreditar no empresariado, porque senão fica difícil. Secretário, nessa gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, quantas indústrias se instalaram em Três Lagoas? Nós fomos levar, desde o primeiro mandato do prefeito Ângelo Guerreiro até agora, contando com expansão, principalmente, porque, muitas vezes, Ana, a pessoa se preocupa muito em só, nós temos que trazer indústrias, as indústrias, não é isso. Primeiro, nós temos que manter aquela que nós já temos aqui, porque senão vira um rodízio, não adianta nada. Mas nós temos quatro novas indústrias que foram instaladas aqui em Três Lagoas. Quais são essas indústrias? Nós temos a Boreste, que trabalha com molibdênio, ela é responsável por quase 80% do mercado nacional. Eu posso até levantar para você os outros nomes depois, assim de cabeça, eu não vou recordar o nome das quatro. Mas nós abrimos quatro novas indústrias, que eu me comprometo a estar passando para você, inclusive a quantidade de vagas de emprego foi gerada em cada uma, isso aí não tem problema nenhum. E trabalhando principalmente com essas que já estão aqui, só em termos de expansão, em termos de vagas de emprego nesses últimos anos, em indústrias, nós abrimos ali algo mais, algo em torno de duas mil vagas de emprego, se formos verificar essas indústrias. E principalmente, durante essa pandemia da Covid, nós não tivemos baixas significativas, perdas de emprego naquela região. O que o município tem feito para poder manter essas indústrias em Três Lagoas, secretário? Nós fazemos contatos diariamente, eu tenho essa preocupação em estar realmente toda semana visitando uma ou duas, conversando com os responsáveis, faço contato com as matrizes para conversar principalmente, verifico no que o município está pecando, no que o município pode estar colaborando cada vez mais para a gente estar mantendo essa vaga de emprego. Com o retorno agora, por exemplo, com o retorno agora dos circulares, do serviço aqui em Três Lagoas, várias de lá já me procuraram para que realmente volte as linhas para aquela região. Já estive conversando com o secretário Adriano e sei que vai ser possível, vai começar a atender novamente. Então, o município, nós não simplesmente trazemos para cá e depois viramos as costas e deixamos o pessoal lá de usar ar. Muito pelo contrário, nós temos contato diário com essas empresas, principalmente aqui em Três Lagoas. Pois é, a gente sabe que também é necessário, enfim, a situação econômica do país melhorar para que o investidor, o empresário, ele possa manter o seu projeto, possa querer investir. Enquanto existir uma instabilidade, ninguém, ele quer investir. A gente fica torcendo para que 2022 seja um ano melhor e para que essas indústrias realmente se instalem, enfim, possam estar gerando mais empregos, que sem sombra de dúvidas é um dos itens mais importantes, porque não adianta ter tudo também e as pessoas não terem emprego, é complicado. E na área do turismo, secretário, o que o senhor destaca, como foi esse ano, para o próximo ano, qual que é a perspectiva? Esse ano, praticamente, posso dizer que foi zerado, até porque nós tivemos o afastamento social, não poderia haver aglomerações, estamos voltando agora, com os shows, com eventos. Assim que eu retornei para a secretaria, me aproximei mais ainda, principalmente com um grupo que nós temos aqui em Três Lagoas, o pessoal que faz parte do Conselho Municipal de Turismo, o pessoal da Brasel, da Associação Comercial, nós temos aproximado e muito, estamos traçando algumas metas já para esse próximo ano. E nós verificamos o seguinte, nós temos a oportunidade aqui em Três Lagoas de realmente começar a explorar de forma racional e, por que não, falar também financeiro o nosso turismo aqui. Então, eu tenho me aproximado com essas entidades, com esses proprietários dessas áreas, principalmente aqui em Três Lagoas, que a população vá até lá para aproveitar e eu tenho certeza que, a partir do próximo ano, nós temos lá agora o nosso diretor Rodrigo, uma pessoa altamente capacitada e preparada para essa área, que, junto com o nosso Conselho Municipal de Turismo, estão lá trabalhando numa lei, porque nós temos que iniciar o seguinte, nós não temos lei de turismo em Três Lagoas. Nós temos um ou outro decreto esparso que fala a respeito do tema, mas nós já estamos preparando essa lei, inclusive falando de selo do turismo que nós necessitamos aqui em Três Lagoas e, a partir do próximo ano, agora, nós já fazemos esse encaminhamento logo no início para a Câmara, aprovado, aí nós realmente iremos começar a trabalhar. Nós estamos trabalhando e diversificando cada vez mais. Inclusive, vocês já estão em contato, em reunião com o pessoal da CTG, que é o grande entrave, essa questão das construções, às margens do Rio Sucuriú, né? Fizemos uma reunião já com eles agora e nós temos uma para a próxima semana agora que vai envolver, além de CTG e Prefeitura Municipal, nós expandimos o convite para a IBAMA, para o IMASU, para verificar realmente o que pode ser feito. E não só o que pode ser feito, o que tem que ser feito. Porque, a partir do momento que a CTG é responsável em fazer essas concessões, para essa utilização, eles têm que realmente dar alguma resposta, algum retorno. Não basta simplesmente eu receber um documento que você me encaminha. Se eu não te responder, é a mesma coisa que você não ter me encaminhado, porque você quer uma solução. Então, a administração, nós estamos realmente procurando resolver esse impasse com a CTG. Porque, senão, não tem como falar em turismo a partir do momento que não há possibilidade de liberação por parte deles. Aí nós temos que buscar outros meios para tentar realmente aconcer esse objetivo. Pois é, a gente tem visto empresários, por exemplo, o Joaquim Barbosa, tem investido nesse ramo. Outros empresários também querem investir nesse setor, só que precisa dessa autorização, né? Porque eles ficam com receio. Constrói, aí vem decisão, manda demolir, e aí fica complicado. A gente tem potencial para isso, mas isso precisa ser resolvido, né, secretário? Exato. Nós recebemos o Joaquim, recebemos outros empresários, recebemos as empresas que prestam serviços ambientais para licenciamento, para liberação da margem aqui dos nossos rios, que estão ali sob custódia da CTG. E foram deles que nós recebemos todas as informações necessárias. Fizemos esse primeiro contato com a CTG e nós temos agora, espero que realmente o definitivo, já na próxima semana agora, antes de encerrar esse ano, para que a gente inicie 2022, realmente de forma totalmente diferente do que vem acontecendo até agora. Pois é, a gente sabe que o turismo, eles têm vários setores. Hotelaria, por exemplo, é um dos ramos, Três Lagos sempre foi forte nesse sentido, inclusive nesta semana, teve até uma reunião do Integra Costa Leste, comentando justamente sobre isso, abordando sobre isso, com a instalação do Parque Aquático em Andradina, Três Lagos deve ser beneficiado, até porque Andradina, Castilho, não tem hotéis o suficiente para abrigar as pessoas que virão para esse Parque Aquático. Três Lagos seria, então, uma cidade que poderia acolher bem essas pessoas. Para isso, é preciso discutir, enfim, a cidade também tem potencial para receber essas pessoas. Foi falado também, inclusive, sobre as construções ali no entorno da Lagoa Maior, de restaurantes, enfim, tem um projeto bacana. Tudo isso pode contribuir para o turismo também, né? Sim, o município, através do prefeito Angelo Guerreira, a minha secretaria e as outras secretarias, nós recebemos essas entidades representativas aqui em Tralagoas. O prefeito recebeu todas as informações, esses projetos que eles têm, o município realmente está de braços dados com eles e nós vamos realmente, a partir do próximo ano, ter uma nova visão, uma nova forma de encarar turismo aqui em Tralagoas. Como você falou, esse empreendimento, esse parque aquático aqui em Andradina, com certeza o nosso município vai necessitar e vai estar apoiando e muito. Até porque essas duas cidades que você falou, principalmente ali de São Paulo, elas não dispõem do plantel que nós temos aqui de rede hoteleira. Apesar que rede hoteleira aqui em Tralagoas, dependendo da época do ano, você não encontra vaga em lugar nenhum. Vou te dar um exemplo aqui, o ano que vem, eu já tenho, a partir da semana que vem, em reunião com o pessoal, novamente, a Associação Comercial da Abrasel, por quê? Nós teremos no início do ano que vem, em maio, uma feira agroflorestal internacional aqui em Tralagoas, que vai ser realizada lá na Aranamix, uma empresa de Curitiba, e nós precisamos fechar com essa rede hoteleira nossa aqui, justamente as vagas disponíveis que eles vão ter. Porque a previsão realmente é que tenhamos ali expositores, deixar bem claro que não vai ser uma feira para diversão, vai ser uma feira altamente profissional para a área, mas nós teremos ali expositores praticamente de várias partes do mundo, e eles necessitam dessa rede hoteleira, e assim como vão necessitar a nossa rede de restaurantes e tudo mais. Então, precisa investir realmente nesse segmento, sempre em contato com os empresários, isso é importante. Secretário, a gente quer agradecer pela sua presença, muito obrigada e bom trabalho para vocês. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, Anu, e aproveitar em nome do prefeito Angelo Guerreiro, de toda a administração municipal, desejar um Feliz Natal, que realmente o nosso 2022 seja muito melhor, muito mais repleto de alegrias, conquistas, principalmente, e mais uma vez eu volto a falar para a nossa população, procurem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lá nós podemos estar orientando as nossas novas empreendimentos que estão chegando no nosso município, nós temos contato com o Sistema S, se qualifiquem, para depois não ficar lamentando vaga que realmente foi ofertada e preenchida por alguém que não é de Estrelagoas. Muito obrigado.